Ele levou os meus pecados Na cruz salvou a minha alma Não sou mais eu quem vive Agora Ele vive em mim Estava morto, mas eu acordei Para ver a luz Não mais o medo me segura E hoje eu canto Sua glória Não sou mais eu quem vive Agora Ele vive em mim Estava morto, mas eu acordei Para ver a luz Para ver a luz Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Não mais o medo me segura E hoje eu canto Sua glória Não sou mais eu quem vive Agora Ele vive em mim Estava morto, mas eu acordei Para ver a luz Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Para ver a luz Para ver a luz Para ver a luz Estava morto, mas eu acordei